Olá a todos do YouTube, um bom dia, uma ótima semana aí gente, muito abençoada mesmo a todos, a todos novos inscritos, a todos inscritos do canal, sucesso aí e vamos que vamos, todos juntos né. Eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês, gente, que esse final de semana eu não fui garimpar, mas como a gente tá fazendo umas coisas aqui na chácara, né, e dando uma arrumada, uma ajeitada e fomos fazer um buraco, né, pra fazer algo e aí deu essa maravilha aqui gente, deu um veio, né, deu um veio e saiu, né, várias pedrinhas de lá, não que sejam valiosas não gente, mas eu queria saber que tipo de material que é isso aqui ó, É, que brilha muito, uma pedra assim gostosa de passar a mão, não é daquela lisa, mas é uma pedra gostosa, sabe, e ela foi quebrada porque bateu o negócio aqui ó, aí eu esqueci o nome do aparelho lá aqui, coisa pra fazer coluna gente, pra fazer, ah, o negócio que cavoca lá que faz coluna, faz buraco pra fazer aquelas brocas lá, sei lá, com 3 metros ó, com 3 metros ó, de altura deu, deu um veio de pedra e daí, olha, olha que bonita gente, como brilha dentro, ela foi quebrada aqui ó, ó, né, foi quebrada aqui pelo aparelho né, pela força do aparelho, mas é uma pedra muito bonita, muito interessante, ela não foi lavada com a vape, mas ela dá pra ver que ela é toda que nem opala dentro né, olha, e tem arco-íris gente, olha pra vocês verem, eu já vi, olha, e como que pode hein gente, essa aqui deu um veio, 3 metros de, 3 metros e meio da broca, né, e deu, e eu vi aqui gente, um, sei lá, é que tá nublado mesmo, sabe, tá um meio esquisito, tem hora que dá o sol e tem hora que se esconde, mas olha, olha que bonita gente, saiu vários tipos de pedrinhas, sabe, aí eu queria mostrar pra vocês e perguntar né, que se vocês sabem aí, dá uma dica né, ela é pesada, maciça né, e com muitos brilhos, com direito até arco-íris, porque eu vi aqui, só não vou ficar procurando, porque eu vou mostrar uma outra, e não quero que o vídeo fique comprido, então, olha que maravilha gente, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, de deixar o, o joinha aí né, o seu comentário, ativar o sininho pra receber novos vídeos, e eu agradeço de coração, essa é mais uma que saiu gente, olha, olha que bonita, eu querendo achar né, já começou, saiu umas pedrinhas lá do buraco, eu já, querendo que saísse uma safira, um diamante, é, rubi, uma salada de fruta né, uma salada de pedra né, uma salada de pedra, eu queria já né, olha, então, é, não sei, não faço ideia né, olha que bonita, elas brilham muito né gente, brilham muito, muito bonita, maciça né, pesadas, e, muito bonita, então, aqui ó, vou mostrar outra, que saiu, daquelas pequenininhas gente, tipo, olha, olha, é que ela, tá seca já, mas brilha muito, 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 saiu também, dessa saiu bastante gente, de dentro do veio, ó, dessa, né, saiu essas aqui gente, que eu não sei o que que é, será que é, é lava de, de vulcão, deve ser né gente, ó, brilham também, e quando molhada, não sei se tem água aqui, eu poderia até molhar, acho que tem, vou até molhar, não sei se ela vai brilhar daí, mas, ela, ó, assim, olha, ó, molhei ela, a gente achou isso aqui, parece chumbo, ó, mas, acho que ela, a coisa de vulcão mesmo, é, olha aqui ó, outra seca ó, vou molhar, sabe gente, pra vocês verem, que, ó, então, ela foi achada no buraco da broca, um veio, deu 3 metros e tal de altura, a broca daí, ó, parece chumbo, da cor de chumbo né, e, sei lá, alguma, algum material assim, ou é aquele coisa de vulcão mesmo, e essa aqui ó, olha, ela brilha também, vocês perceberam que ela tem muito brilho, mas ela tá seca né, não tá molhada igual as outras aqui que eu molhei ó, então, vou, molhar ela pra vocês verem, aí, ela brilha mesmo, não sei o que que é gente, sei o que que é, só tô mostrando pra vocês verem, né, as pedrinhas que a gente achou, não precisa ir longe pra achar, claro, que não são pedras bonitas né, mas, pedrinha que foi achado, no buraco, da minha casa né, fazendo um, olha lá, olha gente, essa, olha, olha, olha pra vocês verem, ela brilha, brilha dentro, é que o sol já foi, quando o sol bate, 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 elas, elas são brilhantes dentro ó, dê uma olhadinha nela, gente, mas, né, hora que limpar ela, acho que fica bonitinha, né, e, aquela lá, vou encerrar com essa gente, gente, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, de deixar o seu joinha, seu comentário, ativar o sininho, pra receber novos vídeos, eu agradeço de coração, um dia abençoado, uma ótima semana, e, o que vocês acham que é essa pedra aqui, gente, que foi achado, no buraco, um veio, no buraco da pedra, do, da broca, tá bom? Tá gente? Um abraço aí, fica com Deus.